E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma Assombrou a minha casa E depois ele sumiu A gente nunca mais se viu Bom galera, tô com o microfone agora Eu tô no aeroporto de Curitiba E tô com muito sono São 4h50 da manhã mais ou menos E eu tô virada Eu não dormi porque não deu tempo Eu tive que fazer um tanto de coisa antes de viajar E tive que fazer uma live no TikTok também Então assim Eu tô exausta Eu vou chegar em BH e vou dormir 7 horas seguidas Já tão abrindo o embarque Mas eu tô muito feliz que eu tô indo Visitar minha mãe, minha avó, meu pai, meu irmão Minhas gatinhas Tô morrendo de saudade de todo mundo E principalmente porque A gente vai ter show em BH Domingo, dia 4 Tô muito animada Então tem ensaio pra eu fazer Um milhão de coisas Então muitos compromissos em BH Vou passar uma semana lá E vou levar vocês comigo Nos momentos mais divertidos, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu vou embarcar Tô morrendo de fome, na real Eu comprei um biscoito, mas Não vou comer ele agora não Deixar pra eu tomar café, né? Porque é 4h50 da manhã E deve ter alguma coisinha no avião, né? Eu espero Mas nossa, tô com muita preguiça Acho que vou apagar E voa direto Nunca peguei voo direto Eu ainda não tinha pegado voo direto daqui pra BH Sempre tinha escala em São Paulo Aí eu tô bem animada Tô feliz Porque vai ser rapidinho Uma horinha e meia eu já tô lá E minha mãe vai me buscar É isso, beijo Número 01 para o despacho gratuito Gente, eu já acostumei com o sotaque de BH Gente, eu já acostumei com esse sotaque O moço falou ali, assim De onde esse querido é? É da minha cidade Ele falou Cliente azul Eu juro que ele falou assim Oi, gente Dá uma barra Gente, estou indo pro show E no caso Eu que mesma tô dirigindo Eu que mesma Eu que mesma E é isso E divas fazem assim Divas fazem assim Não precisa de limousine me buscar Mãe Tá bom? Porque você é humilde Por enquanto sou humildinha Depois eu não tava aí, tá? E eu estou uma gostosa Não queria falar nada não Mas vocês vão ver meu look Meu Deus, hein? Ninguém vai me aguentar Não vai todo mundo desmaiar Minha noite não me aguentar não E é isso Beijos A Isadora tá comigo Ai, eu tô muito animada A Diva A Diva Supremar Tô chegando, tô chegando Tô subindo o bolo Eita Olha o Gui esperando ela De violinete Vou levar ela pra onde? Por um camarim É, o ninho de maridão Eu acho que você vai O ninho de mafagada Pode ser também Então tá, tchau Beijo A Diva Supremar Ele me chamou de moça E não era pra jantar Tem uma bunda E não é muito braçada Me levou com a perna Calma E não pediu pra roca Você não conseguiu Quando ele falou Que gostava de mim Em 24 horas Quando eu não me arriscou Não era hora De se abrir E mais uma vez Eu me apaixonei No fantasma Assombrou a minha boca E depois Ele me ensinou A gente nunca mais se viu De tão grande Quando ela era Fantasma Mas eu morro A minha casa E depois Ele me ensinou A gente nunca mais se viu Anos vindo Pra mostrar pro gato Quem mostrou Aquele lugar Que ele disse Que queria Não levar Se ele não queria Porque ele dizia Que ele mentira Só pra mim Não se Eu não tinha Aquele lugar Que eu percebi Foi ele que Resistiu E quis assim Aquele lugar De na terra Só me arrastando Em baixo E ele não tava Pra se aproximar Mas nunca Aprendei Me apaixonei No fantasma Assombrou a minha casa E depois Ele sumiu A gente nunca mais se viu O termo ghosting Que vem da palavra Fantasma Que define o desaparecimento Repentido Depois de promessas Equivocadas De uma forma inesperada Outro som Sem dizer o que